Toma uma água, respira Eu me tremia por dentro, era uma coisa que ia parar de me tremer, 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 tremer E eu não conseguia respirar Eu tentava puxar o ar pra respirar, o pessoal falando, respira, respira, respira E eu não conseguia, foi uma coisa desesperadora Você tá entendendo o bolo que tá na minha cabeça? Não é com ninguém Se eu tivesse um problema com você, já, eu ia resolver com você Eu acho que juntou a emoção da roça Com a desistência da Medrado, que também me pegou muito Eu quero desistir do programa